Brother, estou eu e minha esposa aqui de novo para trazer uma receita de uma deliciosa feijoada pessoal Hum, feijoada pessoal, que delícia, eu adoro feijoada pessoal Ainda mais se tiver aquele arrozinho com cenoura, se tiver uma couve mineira, uma farofinha pessoal, que delícia E a farofa já se encontra no nosso canal, vamos ver se é a possibilidade, de repente a gente faz uma couve mineira Mostra a vocês com um arrozinho e eu vou fazer aquele sacrifício de novo, né pessoal Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber outras receitas Assim o YouTube entende que vocês estão gostando E dispara o dedo no like, deixa aquele charazinho assim legal, de papo firme E dispara mesmo E deixa de mais conversa, né, de mais delonga E vem pra cá Então pessoal, para a nossa feijoada Eu e minha esposa aqui, ela já escaldou, né amor? Escaldei tudo Então a carne, ó, temos aqui carne seca Escolha uma carne seca, minha mão está limpa, gente, é uma carne seca bonita, né Tem aqui já as folhinhas de louro, ó, duas folhas de louro, tá pessoal Costelinha, né, salgada E temos aqui, né amor? É, a nossa linguiça calabresa Então pessoal, só que a feijoada, vocês botam de acordo com o que vocês quiserem Vocês podem botar pé de porco É porque minha esposa é um pouco alérgica, né amor? Sou muito alérgica Então a gente não colocou, mas pode botar Bacon É, rabinho de porco, orelha de porco, quem gosta, né? Acho que as partes do porco lá, lombo de porco Tudo que leva uma feijoada Isso aí, fica a gosto de vocês Nós aqui vamos fazer só com esses aqui Anguice da calabresa, carne seca e costelinha Tá? Então vocês podem botar o que quiser Tenho aqui já o nosso feijão, ó Tu vê que ele está até morando A gente deixou de molho já ele no vinagre, que é bom Pra dar uma dica pra vocês, ó Deixamos aí uns 20 minutos de molho no vinagre Tá lavadinho, tá? Acatadinho, bonito E temos aqui a laranja pra quê, amor? Vou botar pra cozinhar junto com o feijão Isso, também é uma dica aí É um realça muito sabor, né amor? Ferra aí do feijão Muito bom também, tá? Então agora, pessoal, vamos pra nossa receita Vamos botar esses aqui pra cozinhar Só linguiça Que a gente não vai botar agora Tá? Mas se vocês também preferirem Vocês podem botar Eu gosto de botar depois Até mesmo pra não correr o risco Ela desmanchar E também Chegar assim no final da feijada A gente botar ela, né amor? Fica com um aspecto assim Mais bonitinho, né? Uma decoração Isso, porque senão ela vai ficar preta Por causa do feijão Isso Mas se vocês quiserem também Pode também botar tudo junto Não tem problema nenhum É que a gente prefere assim Deixar ela mais assim na cozinha Assim, tá? Pra ficar assim mais bonitinho Então vamos botar agora o feijão A carne seca e a costela Pra cozinhar junto, né amor? Isso Quem gosta também pode colocar Garganta É, muitos miúdos Todos os tipos de salgado Lombo Isso É porque eu sou alérgico Eu não posso nada disso Mas quem pode Pode colocar tudo Isso aí Então vamos agora Botar o feijão Carne seca A costela Ao fogo Vai levar laranja também agora, amor? Vou Tá Então vamos lá agora Botar pra cozinhar Depois que pegar a pressão Dependendo do feijão, né amor? Como eles sabem Ficou de repente Uns 35 minutos A 40 Mas a gente vai vendo aí Falar pra vocês Então pessoal, olha Vou colocar meu feijão agora Pra cozinhar Coloquei tudo aqui dentro da panela A água É até aquela medida Ali, ó Abaixo da medida Daqui Que tem aqui, ó Tá? Você tem que botar abaixo, ó Tá? Então agora eu vou colocar Pra cozinhar, tá pessoal? Daqui a 35 minutos Eu volto com vocês Então pessoal, ó Cortei a minha couve Tá? Esterilizei ela Coloquei de molho Primeiro eu coloquei Lavei minhas folhinhas Coloquei ela de molho No cloro Deixei uns 20 minutos Lavei de novo E cortei, ó E agora eu vou fazer Ó, ainda tem mais E agora eu vou fazer A minha couve, tá pessoal? Então pessoal, olha Eu coloquei aqui Aproximadamente Três dentes de alho E um pouquinho Só de óleo, tá? Então eu vou dourar Aqui o meu alho E vou colocar A minha couve, tá? Quem gosta Pode estar fritando O seu bacon E o bacon Já fritinho Aí vocês colocam Um pouco de Vocês colocam O alho E doura, tá? Contra o seu bacon E aí vocês Coloca a couve Tá? E faz o seu Refogado Bota um pouquinho de sal Mas eu estou fazendo Só no alho, tá pessoal? Vou deixar ele morenar Aqui e vou colocar Minha couve Então pessoal Já está moreno Tá meu alho Eu vou colocar Aqui agora A couve, tá? Vou refogar Só colocar o sal Que ela murcha, tá pessoal? Colocar sal aqui Sal a gosto, né amor? Sal a gosto Pega o barco Botou o sal agora, né? Um pouquinho Então pessoal, ó Minha couve já está finalizada, tá? Olha Que linda Verdinha, né amor? Verdinha No ponto, tá pessoal? Uma delícia Então pessoal Já botei aqui Aproximadamente aqui Um pouquinho Umas duas colherzinhas De café De óleo E coloquei aproximadamente Que um Seis dentes de alho Feijoado Agora está mexendo Até dourar o alho Vai temperar Nossa feijoada Pessoal Deixar aqui morenar Tá bom? Então pessoal Olha Meu alho está Quase moreno Aí eu vou colocar Minha cebola Aqui tem meia Mas é a gosto, tá? Meia cebola Média, tá? Eu gosto de temperar O meu feijão Colocar Assim ela vai Dando uma murchadinha Dando uma murchadinha E meu alho E meu alho vai dourando mais Tá? Pessoal, olha Um arrozinho com cenoura Para acompanhar Tá? Que já está no canal Uma couve Pessoal Aqui está o nosso feijão E vamos temperar agora Nossa feijoada Então pessoal Já morenou mais o meu alho Tá vendo? A cebola já murchou Pode deixar tostar muito Senão fica mais bom Senão amarga, tá pessoal? Então agora eu vou temperar Minha feijoada, tá? Um pedaço de carne seca Celinha Fogada Delicioso Vamos comer feijoada Então essa é a hora Que eu vou colocar Minha linguiça, tá pessoal? Colocar minha linguiça aqui E conforme está Ferventando Cozinhando Refogando Meu feijão aqui E até ele engrossar A linguiça já vai ficando No ponto, tá pessoal? Vou colocar Minha linguiça É só para ela ficar Com aquele tom assim Mais avermelhado Ela vai escurecer Um pouquinho ainda, né amor? É, porque senão Ela fica desmanchando E fica preta Então eu gosto dela assim Para dar uma Cozinha na nossa feijoada, né amor? Isso E aqui eu vou ajustando Meu sal E vou colocar também Pessoal Que eu gosto muito Quem não gosta Pode Não precisa colocar Coento Pessoal Mas dá um sabor Dá uma corzinha Também na nossa feijoada, né amor? Isso É uma delícia Eu gosto Eu amo Coento Folhinho do louro Pode tirar, né amor? Isso Você não imagina O cheiro desse feijão Quando estava aqui Na parada de pressão E até agora O cheiro que está aqui Já estou nervoso Olha as carnes Está tudo Cozidinho Cozidinho No ponto Vou deixar aqui Até ele ficar grossinho E vai cozinhando Só vendo esse vídeo aqui Não está dando uma água da boca De comer uma feijoada Com um arrozinho Uma farofinha Uma cor de mineira Nossa Vou colocar meu sal Sal a gosto, tá pessoal? E uma coisa Um detalhe É Que nem eu falei No início do vídeo, né? Escaldar Os salgados Quem acrescentar Pé de porco Orelha Se for salgado Também tem que escaldar tudo Não pode botar Porque senão Fica uma salmura Salga tua feijoada Tem que escaldar tudo Na água fervendo, né amor? Tem que escaldar A gente escaldar Assim umas três vezes Três vezes É É o ideal Aí depois descarta Aquela água É Tira o sal todo Tudo E quem também tiver Tempo É porque a gente Não teve tempo E a gente fez isso Se for já programar Uma feijoada Pode também estar Deixando de molho Salgado Numa água fria De um dia pro outro Também Tira bastante sal Quando você for Escaldar É rápido o processo Então meus amores Está aí A nossa feijoada Olha que maravilha Pessoal Olha essa feijoada Pessoal Que cheiro É um cheiro Que vocês não tem noção Bem temperadinha Nossa farofa Nosso arrozinho Com cenoura Que já está no canal Pessoal Vai botar no pratinho Vou colocar no pratinho Vou fazer o pratinho Agora Pra vocês verem, né amor? Isso aí Enquanto isso Eu estou filmando Aqui pra eles Aguardando aí você Desculpe o barulho Aí pessoal Tá? Criançada aí Brincando, né amor? Isso aí Então pessoal Já coloquei o arrozinho Agora eu vou colocar A farofinha, tá? Vou montar um pratinho Aí ó Pra montar um pratinho Vou colocar a nossa cor Que é muito fácil de fazer Que já está no canal Maravilha E aqui vai Nossa feijoada agora, né amor? Agora a nossa feijoada Pessoal Vou colocar aqui Que beleza, amor Uma coisa de cada Olha aí pessoal Que prato lindo Essa é a nossa feijoada Pessoal Pessoal, é de água na boca Não é Então gente Se inscreva no nosso canal Ative o sininho As notificações Tá? Despara o dedo no like Pessoal Tá? E compartilhe nas redes sociais Com seus amigos Tá bom? Nos grupos de WhatsApp Tá bom pessoal? Não perca Faça essa deliciosa feijoada Manda foto para a gente Tá bom pessoal? E agradecer a todos vocês Né? Isso aí pessoal Um beijo para cada pessoa Que publica Que fala Manda mensagem para a gente Que está sempre com a gente Que assiste o nosso vídeo Cada pessoa Tá pessoal? E quem não são inscritos ainda Que se inscreva no nosso canal Que Deus abençoe a cada um Um abraço a todos Família Amarange Família Amarange Taranana Tchau